No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? Gente, vocês que estão aqui no making of, queria dar uma palavrinha com vocês, que é o seguinte, chega aqui. O filme, minha irmã, pega a boca só um minuto aqui, meu anjo. O filme ia ser com Morgan Freeman. Olha que legal. Mas a gente ficou sem. Botou o Paulão aqui, Paulão. Vai ser com ele e com a equipe dele. Cadê essa equipe, Paulão? Cadê? Aqui, olha a equipe de Paulão. Edu. Edu. Os Bob Marley. Cadê? Vem aqui, garoto. Olha só, mas o filme não é sobre reggae não, tá? Não tem nem reggae na trilha. A trilha é seresta, jazz. É outra coisa. Fazer uns dreads. Fazer uns dreads na mamãe. Maravilhoso, né, gente? A mamãe vai ficar com os dreads. Olha só, gente. Ó, botou uns dreads na mamãe. Gente, o que é isso, hein, gente? Eu chego e fico perdida aqui no meio dessa equipe. Tô adorando essa equipe. Vambora, gente. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, que é o outro filme. Fábio Freitas, esse nome é inovação. Merece meu caboré, merece meu caboré. Vote Fábio Freitas Caboré 2012. Fábio Freitas. O trabalho fala por ele. Merece meu caboré. É aymã. Tchau. Tchau.